MÁU DESEMPENHO? MÁU DESEMPENHO? TÁS ÀS PERSE DO QUÊ? TÁS ÀS PERSE DO QUÊ? E aí? Depois de teres jogado ali com aquele dos destaques, aquela porra dos destaques, eu tenho chegando em toca da bola. E aí? MÁU DESEMPENHO? AH! E eu voltei a pergunta.. É o MARQUES DADO! É o que você pensa no total beluguês do nosso RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR E nada mais nada menos. É que, do PÉ, Zé! Com quem quer mal do início é que eu volto, hein? Eu não sei nem me faz o que está meu marquisitado. Amiguinhos, sejam muito... Procure energia. Ainda vai estar tudo uma coisa. Os homens, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo vosso apoio, pela vossa companhia. Vocês arrancaram este 2023 em altas. Aliás, arrancámos o canal em altas. Tu só tens de fazer uma coisa. Estás a ir diariamente para te divertir com o novo vídeo e rebentares esse putuzinho do like daquela forma fantástica. Bom, mau desempenho. Como é que vamos responder ao mau desempenho? Zés, só uma forma. Agenda uma conversa com o treinador para a análise detalhada sobre o desempenho e um plano a melhorar. Quem sabe? O destaque é que este desempenho foi um exemplo a não repetir. Relembra a todos o quão bem jogaste o... Ah, isto é arrogante. Isto é arrogante. De género. Ah, tivemos mal, mas não se lembra que fizemos 3 jogos muito bons anteriormente. Não, esqueces. Isto não é connosco. Bora, vamos lhe dar um destes hoje, como apetece, sentar ali com o treinador, lá com o gestor de carreira, ou com o Rai Coupart e bora, vamos jogar. Entretanto, vamos uma casada... Vamos uma casada do... Vamos uma casada do Ricardo do Porto no episódio passado. Normal, já se estava à espera, não é? Hoje vamos a casa do Portimonense. Vamos ver aqui como é que nós estamos. Estávamos em quarto lugar. Ah, tio, tio, como é lógico. Já se sabe. Temos o Porto aqui em primeiro lugar. O Braga em segundo. O Braga perdeu a liderança do campeonato para o Porto. Sporting em terceiro lugar. Barba e Fica, Rio Ave e Aroca. O objetivo era manter o Aroca nos 10 primeiros. Vai ser complicado. Vai. Vai ser complicadíssimo. Mas certeza que não o vou fazer com os destaques. A partir de agora sou eu, juntamente com o meu grande editor, que vamos escolher que momentos é que vocês vão ver, que é aquilo que eu sempre trouxe a esta série. Bora. Vamos arrancar e vamos jogar como Rick the Fazer. Zés, tenho que fazer. Nesta jornada estou a sentir que vai dar. ou não, vamos fazer, ou tentar, fazer os dois melhores jogos de sempre. Bora. Porque quero arrancar jogador do mês pela primeira vez. Estamos como candidatos no meio de quatro jogadores. Vamos ver se vai dar. Aí está ele. Inchado. No cabo da paile. No cabo da paile. Atinge uma cena de sucesso de passos de 75%. Bora. Let's go. Let's go. Bora. Vamos jogar a bola. Descaímos agora aqui para médio e centro-esquerdo. Vá expor. Com calma. Isso. Bora. Isso. Bora. Toma. 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 Ai que eu já ia. Toma. Isso. Mete. Ah. Come on. Bora lá, Zé. Não deixe de passar a bola, meu. Ai, eu já ia estar ali com o shot power ali da frente. Bora. Cair um bocadinho mais em cima. Ajudar um bocadinho mais a equipa nossa. Bem. Nossa. Cair em cima a equipa. Bem. Bora. Isso. Bem jogado. Entra. Ai. Quase. Quase. Caraças. Um traço tem altas, Ricardo. Entrares tem altas. Entrares tem altas à procura de qualquer coisa. Não sabes bem o quê, mas entraste à procura de qualquer coisa. Podes pôr aqui se quiseres. Vamos jogar. Bora. Isso. Ah, isso não mete. Vamos lá, Zé. Ah, é para a esquerda, Zé. Era preferível teres estado colocado do que em força, meu. Ai, eu ganho da tiro, meu. O problema do power shot é que se não for bem colocado não dá em nada. Ora, com calma, Rick, Zé. Com calma, não te metas a gritar, senão não vais aguentar. Hoje é segunda-feira e estás a gravar. Se metes já a gritar, com aqueles arranques, já não consegues gravar mais nada hoje. Claro. Vocês pensam que não. Mas quando eu faço aquelas intros, tira a minha energia de um vídeo inteiro, Zé. Aquilo. Se eu ia gravar cinco vídeos hoje, já só vou gravar quatro vídeos por causa da intro que fiz. Não estou a gozar. É sério. Vai. Toma. Olha lá, direitinho, Zé. Estou a fazer o meu, não estou? Estou a fazer o meu, não estou? Ai, estou a ser chamados já para cobrar coisas. Bacana. Bora. Vamos lá. Juntar. Gol. Nossa, que golão. Que golão do Isias para o Pardabé, Zé. Que golão do Isias para o Pardabé. Foi golo. Foi golo. E o gajo está a comunicar que alguém perdeu as chaves. Ou que o lugar 307 ganhou uma Pepsi. Sem gelo. Não se cala. Foi golo. Mas o gajo das colunas continua a falar. Está tudo certo, oh yeah. Está tudo certo. Bora. Vamos a isso. Ai, o André Buquetá em braços, Zé. O André Buquetá em braços. Ai, vamos lá. Ah, acordate-te agora. Acordate-te agora. Bem, isso. Bem jogado. Estamos a jogar muito. Toma. Isso. Vai dar. Calma. 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 Eu sei que pedi mal. Eu sei. Vem. 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 Calma. Ah, Zé. Não quis chutar, nem passou, meu. Ah, para o treinador. Não comece já a inventar, meu. Porra, se estava no ataque, não comece já a dizer para regressar à minha posição, meu. Porra. Chato esta bocadilha. Chato esta bocadilha. Vem, vem. Mete aqui. Aqui. Vamos lá. Linda. Ah, e acende o golo. Bora, bora. Fechou, fechou, fechou. Nossa. Linda. Aqui. Vamos buscar. Ah, estamos a chegar para ganhar isto, véi. Estamos a chegar para ganhar isto, véi. Lindo. Podes pôr aqui que é gol. Chuta. Ah, Zé, mas não é assim, Zé. Chuta, mas não é assim, né? Chuta, mas não é assim, né? Porra, guys. Bom, Zé, no Zé, estamos a chegar bem, apesar de não termos contribuído tanto como gostaria para esta prestação, mas ok, está bom. Temos que fazer mais uma interseção. Três interseções, parece mentira. Estamos a 5% de conseguir concretizar, digamos, a taxa de sucesso de passos, que é fácil. Pá, nota de 6,5 também parece fácil. A de 8,5 é sempre o plus. Já não sei o que é que eu escolhi. Bora, bora, bora. Estamos a chegar bem. Bora lá, Ricsão. Concentra que eu acho que dá para fazer melhor que isto. Parece que estás bem posicionado, né? Tens de comprar outro lugar na bancada. Tens de comprar outro... Aí, o mesmo ao lado que eu estava ali, não fica com a bola porquê. Era a 4ª interseção, não é? Dá nada disso. Boa. Boa, João Vitor. Boa, João Vitor. Vete aqui, João Vitor. Isso. Vamos. Votes pôr? Vejo no meio. Linda. Vou entrar. Vou entrar. Não, não. É... É incrível. É só pôs para trás. Há uma finta. Há uma cena qualquer. E já procura de lugar. Oh, não, não, não. Vai, vai, vai. O evangelista vai bater no... No 4º árbitro. Oh, no homem da placa. Ai, ai. Não sei não. Não sei não. Não sei não, Zéz. Não sei não. Ai, eu lá direitinha, guys. Eu lá direitinha. Eu sei, eu sei. Eu vejo listo. Eu sei, eu vejo listo. Eu lá direitinha. Deixa eu ver. Ai, eu não. Era um bocadinho mais para o canto. Vai ver o que é que isto vai dar. Pau. Gol. Deste lado, já vi que sou sempre eu a marcar. Ainda bem, velho. Ainda bem. Porque eu não percebo nos outros Fifas como é que não era a gente a marcar livros e cenas, não é? Vem. Toma. Isso. Calma. Pode expor, se quiseres. Isso. Linda. Chuta. Chuta, chavalo. Chuta, chavalo. Ele queria entrar com a bola por onde. Chuta, chavalo. Faz o teu nome, meu. Urra. Tens a linha. A linha meta em mim. Entra. Entra. Linda. Podes pôr outra vez, se quiseres. Linda. Toma. Chuta. Força. Come on, guys. Bora lá. Dá para fazer melhor que respeto. Isso. Gol. Tem que ser um bocadinho menos, meu. Bora lá, Rick. Eu não tenho aquela cena do remato, guys. Mesmo assim, acho que para o varol que a gente tem, não rematamos mal de todo, meu. Bora. Ah. Não, 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 não. Ai, mãezinha do céu, que o guarda-redes é este que a gente equipa tem. Que passarinho é este, velho? Que passarinho é este? Vem. Vem lá. Esta é a bola era do passarinho, meu. Esta é a bola era do passarinho, meu. Eu não acredito nisto. Reparem, não é? Eu já o tirei da baliza para isto. Ai, que foda. Que passarinho, velho. Bora. Bom canto, mas não foi goza. Tem que ser um bocadinho mais. Ui. Olha. Linda. Ah. Ah, fora de jogo, meu. Que azar, guys. Foi uma chegada brutal, olha aí. Este também estava fora de jogo. E aí, ganda toque, ele fez a libertação. Mesmo a Canidias, acho. Bora lá quebrar este ataque sim. Bora lá. Bora lá, amiguinhos. Ai. O que é isso? Toma. Vai. Chupa. Poxa. Estava a ver que eu não ia passar para mim. Eu nem vou fechar isso, cara. Eu nem vou fechar isso. Eu estava a ver que ele não ia passar a bola para mim, velho. Eu estava a ver que ele não ia passar a bola para mim. Como é que é possível? Bora. Vamos embora, meu. Não dá para fechar, velho. Não dá para fechar quando não se está a jogar bom futebol. Não dá. Eu estava a ver. Eu li. Mas ele vai passar. Ele vai passar, não vai. E este remate? Eu estava a ver que este remate ia ao posto ou ia para fora, velho. O que é? O golo do Aroca. Reisers. Ah, isso. Toma. Não ainda. Poxa, atrapalham-se todos, velho. Quando se mete uma bola diferente. Eita. Está lá. Gol. Para buscar. Uma assistência que ninguém sabe como. Uma assistência que ninguém sabe como. Não dá. Estamos a jogar mal. Ok. Está com a trumas. Estamos a jogar mal. Não dá para fechar assim. Não dá para fechar assim, guys. Vamos com sorte. Temos a sorte virada para nós. Eu te quero ver até quando é que essa sorte vai. Olha para aí, desgou-te. Ai, meio-dia. Isto é assustador, guys. Isto é assustador. Golo a favor do Aroca, diz-o. Ah, eles nunca arriscam. Ah, lá. Gol. Ah, ah, ah. Só bem assim ia se juntar. Só bem assim ia se juntar. Juro-vos, Zez. Oh, se só bem assim ia se juntar. Gol. Então. Vai buscar. Ah, espera aí. Ah, ah, Zé. Menos um bocadinho, né? Xabal está aqui, velho. Ainda vai buscar a bola. Ainda quis ir buscar a bola. A bola estava fora da bola. Está mal exposto. Está mal exposto, velho. Está mal exposto. Ainda vai aqui a bichar. Também vou-vos perguntar. Eu nem sei como é que eu passei aqui pela primeira defesa. Não sei como é que eu passei pela primeira defesa. Juro. E pé esquerdo. Ainda por cima que não temos. E pé esquerdo. Corro. Pé esquerdo. A jogar com o físico, o corro. Aí o guarda-ranger é tudo, Zé. Há jogos que não há hipótese. Há jogos que as merdas estão viradas para nós, miguinho. Não há hipótese. Há jogos que é. Nota-se perfeitamente que o jogo está virado para nós. Mas depois há 90% dos jogos que não, né? Mas se é futebol. Futebol é bem misto. Oh, olha. Está tudo a dar bem, ó. Oh, oh. Parei bem. Oh. Oh. Acho que ainda fizemos uma assistência, se não duas, e dois golos. Não sei. Se eu não é o homem do jogo, mais ninguém. Eu disse-lhes o quê? Que eu vou fazer dois grandes jogos porque vou à procura. Hã? Do homem do mês. Dos grandes do mês. Vai dar bom? Não sei. A gente vai ver. Isso foi um grande descão, velho. Foi mesmo um grande descão, meu. Esquece do que tu viste. Olha aí. 9.2 a nota, meu. Impossível, meu. Só fizemos uma assistência. Foi bom, velho. Foi bom. O Ruiz está ali a fazer duas assistênciasinhas mesmo à campeão. Bom, bora. Vamos avançar e vamos ver o que é que isto vai dar. O objetivo está lá, não é? Qual é que era o objetivo? O objetivo é a gente conseguir manter os 10 primeiros. Rico fazeis bis a inovatória do Aroca sobre o Portimonense. Agora, vamos do outro episódio. Vamos no cabazado do Benfica e do Benfica. Do Porto e do Benfica, não é? Do Porto e do Benfica. Ah, vamos jogar contra o Benfica outra vez? Como assim? Será que o outro era para a taça, não? Deixa-me lá olhar para o calendário. Ah, era para a taça. É, perdeis 4-0 para a taça com o Benfica. E agora vai jogar. Mas agora já não vamos subir logo. Vamos jogar como deve ser, não é? Bora, fazendo um treininho. Bom, livros nunca me safa fazer livros. Bom, ganhámos mais 3 pontinhos. Entretanto, tens aquela história do... Ah, a ver se eu vejo depois para criar uma personagem, para criar um jogador e para criar... Não sei quem, não vais criar absolutamente nada, não é? Bem-vindo só. Já andas disto à boa e não vais criar absolutamente nada. Vamos, mas é encarar com o Benfica e ver o que é que vai dar. O que é que temos aqui? Ler um livro sobre um bom empreendedor. Vamos a isso. Faturamos aqui mais um bocadinho mais. Ninguém sabe porquê. Estamos com 26k para querer ver se chegava aos 50k para criar uma equipa de esportes, não é? Receita estimada 58 mil. A gente investe 50 mil para ganhar 58 mil. Aí depois vamos ganhando receita. É isso, investes para ganhar mais. Ah, mas pode dar certo ou não? Estes dão certo. Aqui já estás a arriscar. Pode dar menos, é isso? Hum, o que me contas? Estou curioso. Vamos deixar tarde, vamos estar a gastar mais dinheiro e vamos deixar chegar ali àquele ponto, não é? Depois também vai chegar um ponto e sopa, não é? Para fazermos o nosso primeiro investimento com a 50k. Agora aqui, vamos gastar aqui uns pontinhos para o WhatsApp, não é? Bora, vamos a isso. Eu também tenho muitos pontos ainda para pensar e ver o que é que seja online para criar a personagem. Quando tivermos mais pontos, a gente logo faz isso. Bora, vamos a isso. Vamos receber em casa o Benfica e vai ser um jogo complicadíssimo, na minha opinião. Vamos ver o que é que vai dar. Olha aí. É pressão, como é lógico, não é? Contra os, contra os, contra os... Ai, marcou três golos nos últimos três encontros, João Mário. Contra as equipas grandes é pressão, não é? Toda a gente, é o palco. É o palco que está virado para o mundo. Toda a gente se quer é mostrar. Vamos ver o que é que eu vou conseguir fazer. Bora, vamos a isso. Aí está ele, é inchado que no cabo da pele. Ah, é! Vou recuperar a bola, as interceptas. Não, vamos tentar fazer uma nota de pelo menos 7 e meio. A melhorada dá 9, bora. É pedires, é pedires, assumires o jogo. Bem, bora. Isso, bora. Vamos a isso. Com calma, pedir a bola. Olha. Tu queres ver. Tu queres ver. Tu queres ver. Tu queres ver. Oh, maldia disso. Eu não quero acreditar. No primeiro lance aos 3 minutos. No primeiro lance aos 3 minutos. A pular uma batata dentro a este chaval, meu. Uma assistência maravilhosa. Também começou-se com o Porto. Lembram-se. Há um episódio atrás. Também começou-se com o Porto. Mas sabem como é que isto acabou. Vamos ver o que é que vai dar. Isto chaval joga até. Isto chaval é impressionível, meu. Isto chaval é impressionível, meu. Eu não quero acreditar-no. Mas pronto. É estes lances que tens que barilhar, meu. Ai, aziz. Um 0 aos 3 minutos em casa contra o Ben. Agora com calma. Agora é fazeres o teu, meu. Agora é fazeres o teu. Primeiro ataque do Benfica. Vamos ver o que é que vai dar. Primeiro ataque do Benfica. Bum. Bola rasteira. Zé, eles vão chutar. Porque eles sabem que o guarda-redes... Eles vão chutar. Porque eles sabem. Vem, 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 vem. Olha o que eu quis ver. Ah, Zé. Come on, meu. A sério. Foi passar a bola para trás. Eu não lhe pedi a bola, meu. Eles vão chutar porque sabem que o guarda-redes é pouco seguro, meu. Deve ser a informação, as estatísticas que eles têm. Sabem que o guarda-redes é bueda pouco seguro. Em remates fortes. Não consegue segurar a primeira, né? Calma. Entra. Olha. Gol. Ah, tu és tão mal de cabeça. Quis ver ter sido de gol, velho. Uma jogada toda criada por ti. Ah, eu não quero acreditar nisto. Como é que tu desperdiças um lance destes? És tão mal de cabeça. Nunca consegui fazer remates de cabeça, né? Na porra deste jogo. Vou entrar? Isso. Vai? Cuidado. Ah, não quis acreditar, velho. Eu não quis acreditar. Ficava isolado, guys. André Almeida. Não dá nada. Nossa, Jesus. É um perigo este passarinho cada vez que vai defender. É um perigo, meu. Fuxa. Se lá estás tu e as tuas saídas do guarda-redes. É uma essência. Não dá para mexer neste guarda-redes. Não dá, velho. Não dá para mexer. Fuxa. Eu não acabei. Ele não sai uma vez com confiança. O André Almeida ainda veio à câmara mandar-me calar. Zé, o guarda-redes não sai uma vez com confiança. Reparem bem nisto. Aqui também era impossível sair salido. Quem tinha que ter feito ali o trabalho era o defesa, né? Como é lógico. Mas tudo bem. Agora é assim mesmo. Vai? Vamos lá. Ah, o chaval. Ah, ele não vai fazer nada. Vamos lá disto. Aí, meu Deus. Eu puxar tudo para baixo. Eu puxar tudo para baixo, mano. Quis estar em força. Eu puxar tudo para baixo. Mas pronto. Bora. Acho que estamos a jogar bem. Na minha opinião. Nossa. Agora que deviste ter colocado, rebatares tempo de força, mano. Podíamos ter posto aqui. Sei lá o que é. Podíamos ter posto. Era fazeres um passo para ele estar de primeiro. Eu às vezes... Eu seguo, mano. Eu seguo completamente. Estou com a bola nos pés. Já não vejo oportunidades. Não vejo nada. Uf. 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 Bom, um igual ao intervalo não está nada mau, na minha opinião, guys. Não está nada mau. Um a zero ao intervalo, amiguinhos. Vem. Vem. Calma, calma, calma. Um a zero ao intervalo. Pá, o guarda-redes errou ali naquela saída. André Almeida meteu lá de cabeça. Já podia ter feito um de cabeça também, logo no início do jogo. Vamos ver. Estamos a jogar bem. Irá a procurar oportunidades e fazeres o teu papel. Quando jogas com um jogador, é fazeres o teu papel. Queres ganhar sempre, queres. Mas não depende só de ti. Tens mais 10 jogadores em campo que tu não controlas, ok? E decisões do treinador e tudo mais. Vamos aí, Sérgio. Cumprimos já dois objetivos. 50... Se tem 70% do que está cumprido, daquilo que tu cumpres em todos os jogos, quer fazer 70% do que o treinador te pede. Bem jogado. Estamos a fechar bem. A cena é essa. Estamos equipa, que eu não estou. Bem jogado. Calma. Não dá para se ir a jogar no meio-campo, meu. Calma. Bem. Isso. Mete aí. Isso. Bora. Bora, equipe. Bora, equipe. Bora, equipe. Vem, faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome, por favor, meu. Faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome. Porra. Vamos. Chaval, é novo também, meu. Deve ser mais novo que eu. Aqui é o Kiza, meu. Ai, estás a dar no Kiza. Bora. Olha ali. Tá hoje. Ganho da assistência. Mano, vai que eu não vou levar a assistência. Ai, a dois, uma. Ó, ênfase. E aí, ó, ênfase. Ai, ó, ênfase. E aí, ó, os scouts do ênfase. Já dou-lhe no Kiza e no do rico da feio. Vamos jogar à rabia agora. Vamos. Olha a Bela. Olha a Bela Verbolsa. Bela Verbolsa. Bela Verbolsa. Atenção. Bela Ver... Ui. Calma. Calma. Línda. Linda. Mete outra vez, se quiseres. Isso. Cuidado, Ricardo. Fux. Cuidado, Ricardo. Fux. Que falha, meu. Sabem qual é que é este erro? É eu ficar a carregar no botão para dar a força máxima para o outro lado e o gajo rouba-me a bola, meu. Eia, meu. Fux. Tu esqueces que só tens 70 de alvarol, Ricardo. Esta porra não é o teu jogador de 80 de alvarol ou de 90 de alvarol de um teammate, meu. Fux. Meu Deus. Caraças. Erro meu, velho. Eia, meu. Ter sofrido porque sim, tudo bem. Agora por erro meu, não, velho. Bora. 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 Ah. Estava mesmo convencido que ela passava. Linda, meu. Esta foi linda, guys. Esta foi linda. Entra. Entra, chavala. Neto. Linda. Bora. Ah, o que é que tu fizeste? Ai. Neto. Isso. Bora. Calma. 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 Isso. Pouco. Não. Tentámos, meu fux. O que é que tu fizeste ali? Em vez de chutares, quis... Ui. Calma. Calma lá disto. Que golaço. Já me redimi. Já me redimi. Que jogada, meu. Parece que a equipa cresceu. Subiu. Foi fazer pressão alta, meu. Que golaço. O estádio vem abaixo, meu. Que golaço, meu. Lindo. Ai, aqui jogando que fizemos contra o Benfica, meu. Ai, é o perdalinho. Olha o passarinho. Ai, é que golaço, velho. Que golaço. E foi eu que roubei a bola cá atrás, hein? Mas primeiro que eles passam. Primeiro que eles passam. Primeiro que eles passam. Que golaço, meu. Vamos. Bora, agora é aguentar, equipa. É aguentar agora. E uma nota de 9.3. O Benfica deve estar mesmo... Quem é este chaval que nos marcou dois golos, meu? Din, 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 din. Olha. Primeiro é não, Ricardo. Isso. Calma. Ai, era linda, meu. Era linda, guys. Bem jogado, meu. Terminámos a jogar para que eraças, meu. Terminámos a jogar para um que eraças, meu. Ai, Jesus. Demos na equipe. Começámos a dar na equipe logo a seguir. Ah, ah. Ai, aqui, Isaacs. Bora. Vamos embora, ricosão. Pô, se estás a jogar tanto. Esquece. Bom, temos que rever este golo, meu. Este último lance temos que rever, guys. 9.5, meu. Dois golos e uma assistência. Que jogador é este a destacar-se? O André Almeida ficou para trás. Anos de luz, como é lógico. Primeiro é o nosso primeiro golo, não é? Olha aí. Vou pedir. Mete, 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 mete. Isso é uma assassina. E eu fico com receio de pedir antes do tempo, não é? Fico com receio de pedir antes do tempo. E acabo sempre por carregar no botão e pedir. Os gajos ainda demoram mais, mano. Este foi logo à abertura. Ai, aos 4 minutos do jogo, pau. Pois aqui tivemos um falhanço. Horrível este falhanço. Como é que é possível este falhanço, guys? Olha aí. Este falhanço foi por demais, mano. Este falhanço foi por demais. Olha aí. Outra cabeça, sou peça. Tivemos outro falhanço? Sei lá, meu. Tu tivesse, pá, e lances que paga um catarinho, não é, Ricardo? Olha aí. Aí, este foi aquele que eu não quis rematar em força, em vez de emjeito, não é? Só tenho tido emjeito. E que minhas este gajos ainda? Se mete-se a bola aqui no cryo, como é que ele se chama no bobo de tal? Olha, olha. Eu vejo isto em braça para caralho. Olha aí, olha aí, olha aí. Roubei aqui. Abri completamente e disse, mete, 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 mete. Bom. Primeiro, de pé esquerdo. De pé esquerdo. Guys, olhem ali. E eu, mete, 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 mete. Bum. Ai, cara. Sortes, aqueles remates de sortes. Fizemos o jogo dos jogos, meu. O jogo dos jogos. Ai, a coitão, bim. Veio o estádio. Isto foi para vingar o facto de termos sido, ao meio do jogo, não tem hipótese, de termos sido eliminados para a taça com o Benfica. Ai, a coitadinho. Deve estar os jornais todos a falar do Pfizer, se tiver. Olha aí. Olha aí. Rico Fazeres visa na vitória. Olha ali. Rico Fazeres apresentou-se em grande nível pelo Aroca, bisando e guiando a sua equipa a uma vitória de 3 a 2 contra o Ben. Ai, a Zez. Olha aí. Melhor marcador. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Zez, desta maneira me despeço. Melhor marcador. Um abraço para todos, Zezocas. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Obrigado. Não se esqueçam, Zez. Já foram confirmar se deixaram o like. Não improvise. Bora me arrebentar com esse like. Seja! Tchau. 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 Tchau.